Eu vou resumir a nossa história, nós nos conhecemos há 30 anos atrás. Nós moramos, 3, 4 anos, não deu certo, ainda conseguimos o seu caminho. E durante todo esse tempo, Ele deu várias cabeçadas, eu também me erramos, sofremos, nos alimentamos, por não estar na humedícia de Deus. E há dois anos atrás, nós nos reencontramos e confessamos e achamos que poderíamos tentar dessa vez, né? E a primeira coisa que nós fizemos foi vir ao altar e apresentar o amor do diante de Deus. E decidimos também que nós iríamos participar da terapia. E durante esses dois anos, nós participamos de quase todas as quintas-feiras da terapia. E aí E aí